Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A nossa igreja tem trabalhado para a formação das pessoas Na semana passada, os sacerdotes e diáconos da nossa arquidiocese E também seminaristas de teologia Tivemos um encontro de formação de atualização teológica E tratamos de vários assuntos E a certa altura, o cônigo Carlos da Diocese de Taubaté Que trabalha no Tribunal de Aparecida em São Paulo Nos falou que uma das coisas importantes Em função do matrimônio É a preparação para o casamento Quando ele explicava A responsabilidade que as paróquias têm De acolher aquelas pessoas, os noivos, homem e mulher Que procuram a igreja para o sacramento do matrimônio Pessoas que tendo sido batizadas Querem receber para santificar a sua união Este sacramento do matrimônio Que é como diz o apóstolo São Paulo na Carta aos Efésios Comparado à união de Cristo com a sua igreja A responsabilidade que a igreja Inclusive no Código de Direito Canônico diz Que nós devemos tratar dos assuntos relativos à família e ao matrimônio E lá está escrito que também através dos meios de comunicação Eu fiquei muito consolado justamente porque Neste período em preparação à Assembleia Extraordinária Do sínodo dos bispos Pouco a pouco eu trago alguns assuntos ligados à família Ligados ao matrimônio Oferecendo estes temas à sua reflexão A fim de que você também contribua Com a sua oração, com a sua prática Com as suas ideias Por exemplo, quando alguém manda as perguntas Porque assim nós aprendemos juntos Chego hoje com você E com seus familiares De uma forma muito especial A tocar num assunto que diz respeito ao matrimônio E que é de significativa importância Ao título do Catecismo da Igreja Católica A partir do número 2373 Muito simpático O dom do filho O filho não é trabalho O filho é bênção A Sagrada Escritura E a prática tradicional da Igreja Vêm nas famílias numerosas Um sinal da bênção divina E da generosidade dos pais É grande o sofrimento de casais Que descobrem que são estéreis Quantas situações eu tenho acompanhado E refletido E rezado com as pessoas Lá na Bíblia Aquela pergunta de Abraão Que me dareis Senhor Deus Eu caminho sem filhos Dá-me filhos Gritava Raquel Ao seu marido Jacó Dá-me filhos Ou então eu morro É impressionante Como a Sagrada Escritura Tem esta clareza Da importância dos filhos O dom do filho Sabemos que as pesquisas Que se destinam a reduzir A esterilidade humana Devem ser encorajadas Com a condição de serem colocadas Ao serviço da pessoa humana Dos seus direitos inalienáveis Do seu bem verdadeiro Em integral Em conformidade com o projeto E com a vontade de Deus É bom que a gente tenha a convicção De que nenhuma pessoa pode Em sã consciência pensar Eu tenho direito E muitos pensam assim Achando que o filho é uma propriedade De uma pessoa Ou de um casal Até Como a expressão que hoje se usa Há muitas pessoas que buscam Uma chamada produção independente Ensinamento da igreja E recentemente Em um seminário Sobre sexualidade e amor Realizado pela nossa arquidiocese Esses temas vieram à tona As técnicas Que provocam a separação Dos progenitores Pela intervenção De uma pessoa estranha ao casal Que vai doar o esperma Ao óvulo São gravemente desonestas As técnicas Chamadas de inseminação E fecundação Artificial Heteróloga Entram a outra pessoa Lesam o direito Do filho De nascer de um pai E de uma mãe Seus conhecidos E unidos entre si Pelo casamento E traem o direito Exclusivo A não serem nem pai Nem mãe Senão um pelo outro É a convicção da igreja Alguém vai dizer Mas não é assim Que se pensa hoje no mundo Então nós temos o direito De dizer Aquilo que é a nossa convicção Pela reflexão Da doutrina Da igreja Da moral católica Com base Na sagrada escritura Então Nós oferecemos Aquilo que pensamos As convicções Que temos E temos o direito De formar Os nossos católicos Nessa perspectiva Praticadas no seio Do casal Inseminação E fecundação artificial Homóloga Quer dizer Com os dois Talvez sejam Menos prejudiciais Mas São também Moralmente Inaceitáveis Porque separam O ato sexual Do ato Procriador E aqui é muito importante A gente ter convicção Disso Não se trata Simplesmente De unir Duas células Um espermatozoide Com um óvulo Não O ato Fundador Da existência Do filho Precisa estar unido Também Ao ato De amor Entre as duas Pessoas Que geram O filho O ato De gerar Deixa de ser Um ato Pelo qual Duas pessoas Se dão Uma a outra E remete A vida E a identidade Do embrião Para o poder Dos médicos E outros Cientistas Instaurando O domínio Da técnica Sobre a origem E destino Da vida humana Então Aí vem Essas chamadas Produções Independentes Tal relação De domínio Quando eu quero Dominar Nesta realidade Nós sabemos Nós sabemos Que é contrária A dignidade E a igualdade Que devem ser Comuns Aos pais E aos filhos A procriação Fica privada Da sua perfeição Própria Quando não é querida Quando não é querida Como fruto Do ato conjugal Volto a insistir Não se trata apenas Da união De duas células Mas fruto De um ato De amor Das pessoas Um gesto Específico Na relação Sexual De união Dos esposos Só o respeito Pelos laços Que existem Entre o ato Conjugal O respeito Pela unidade Do gênero Humano Permite Que a procriação Que a geração De um homem Ou de uma mulher Sejam De acordo Com a dignidade Da pessoa Sei que estou Mexendo Num vespeiro Sei que estou Tocando em assuntos Que certamente Provocam polêmicas No entanto É com a coragem Da fé Que eu digo Aquilo que É a orientação Da igreja O filho Não é Uma dívida É uma dádiva Palavra forte Da igreja O dom Mais excelente Do matrimônio É uma pessoa Humana O filho Não pode ser Considerado Um objeto De propriedade Conclusão A que elevaria O reconhecimento De um pretenso Direito Ao filho Neste domínio Só o filho É que possui Verdadeiros direitos Direito De ser fruto De um ato Específico Do amor conjugal De seus pais E também O de ser Respeitado Como pessoa Desde o momento De sua concepção Aliás O evangelho Nos mostra Que a esterilidade Física Não é um mal Absoluto Os esposos Que depois De terem Se esgotado Os recursos Médicos Legítimos Sofrem Da infertilidade Estarão Associados A cruz do Senhor Fonte De toda A fecundidade Espiritual Podem também Mostrar a sua Generosidade Adotando Crianças Ou realizando Serviços Em favor Do próximo Filho É uma bênção Filho Não é trabalho Filho Não é uma dívida Filho É uma dádiva É um presente De Deus O filho Tem direito De ser gerado Como fruto De um ato De amor Do homem E da mulher É impressionante O equilíbrio Da igreja Com relação A isso Da mesma forma Que ela quer Que controle O equilíbrio No uso Da própria sexualidade Ou espaçamento Da geração De filhos Seja feito Segundo a natureza Quer também Que nós todos Tenhamos esse direito De ser frutos Do amor De um homem De uma mulher E frutos De um sacramento Que une Essas duas pessoas Que é o sacramento Do matrimônio Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Em nossa TV Nazaré Que bom estar com você Que bom Ter a certeza De que tantas E tantas pessoas E famílias Se unem a nós Durante esse período Estamos vivendo Um tempo alegre Que podemos dizer A você E a todos os irmãos E irmãs Felicílio Dizer a muitas pessoas Que virão A nossa cidade Que sejam muito Bem-vindas Que a igreja Os acolhe E faz festa Com a sua presença E como fazemos sempre Temos perguntas Que as pessoas Nos enviam E que levam adiante Esse nosso diálogo Eu tenho esse privilégio De como pastor Da igreja de Belém Ter esse diálogo Através dos nossos Meios de comunicação Pergunta de Renata Vasconcelos Da paróquia de Santa Terezinha Do Menino Jesus No Jurunas Daqui a poucos dias É festa de Santa Terezinha Nós temos Três paróquias Dedicadas a Santa Terezinha No Tenoné Em Águas Lindas E no Jurunas A pergunta da Renata O senhor pode me explicar melhor O que quer dizer Doutora da igreja Que é o título Da padroeira Da minha paróquia Com muito prazer Renata Na história da igreja Nós encontramos Pessoas Homens e mulheres Que tiveram Uma inspiração Significativa Da parte de Deus E que expressaram Numa doutrina No ensinamento Numa forma Para viver o cristianismo Expressaram Alguma coisa Com muita originalidade Então essas pessoas Ganham o nome de Doutores Ou doutoras da igreja É um título Que é atribuído Pela igreja Há pessoas Que tiveram Uma aventura Espiritual Muito significativa E que deixaram Ensinamentos Que servem Para os outros cristãos O que acontece Com Santa Teresinha Quem deu esse título Doutora da igreja A Santa Teresinha Foi o Papa São João Paulo II No dia em que Ele fez essa proclamação A praça de São Pedro Estava repleta E ele disse assim Essa praça Nos surpreende Mais uma vez Como uma jovem De apenas 24 anos Que viveu De 15 anos Até os 24 anos Num carmelo Pode trazer Para o nosso tempo Ensinamentos Tão preciosos Santa Teresinha Por obediência Começou a escrever Algumas coisas Quando Uma outra religiosa Do seu carmelo Dizia Que ela não fazia Nada de importante E Santa Teresinha Começou a escrever Aquilo que depois Ficou conhecido Como O caminho Da infância espiritual Fazer bem As pequenas coisas Com estrada De santidade Depois de sua morte E ela depois Veia ser beatificada E canonizada Começaram a estudar E verificaram A profundidade A correção Que existia Nestes escritos De Santa Teresinha Perceberam Que durante aqueles anos De 15 até os 24 anos E com tuberculosa Ela foi capaz De entender O mistério de Deus De uma forma notável E deixar ensinamentos Eu me lembro Quando Eu tive nas mãos Pela primeira vez História de uma alma De Santa Teresinha Como eu Quase que Devorava as páginas Daquele livro Aprendendo A fazer as coisas Simples Com perfeição É o ensinamento Dela Doutora da igreja Quer dizer Que a sua vida E o seu ensinamento Trazem Uma doutrina Que pode servir Não só para a sua época Mas Para todos os cristãos E no correr Da história da igreja Andrelina Rodrigues Sua bênção Dom Alberto Gostaria de saber Por que as paróquias Não trabalham Em sintonia Por exemplo A pastoral do batismo Umas igrejas Os padrinhos Devem ser casados E outras não Podem ser amigados Umas tem que fazer Curso de padrinhos Outras não Fico aguardando A sua resposta Andrelina Existe uma orientação Da arquidiocese de Belém Que a celebração Do batismo Seja sempre preparada Não gosto Da expressão Curso de batismo São encontros De preparação Para o sacramento As paróquias Vão se organizando De acordo com aquilo Que lhes é possível Dentro das circunstâncias Em que elas se encontram Elas vão se organizando E a igreja pede Que o padrinho E a madrinha Sejam pessoas Com condições De dar exemplo E de seguir A educação cristã Daquele menino Ou menina Que é batizado Nós sabemos O quanto as paróquias Têm feito um esforço Muito grande Para isso Eu reconheço Que muitas vezes As preparações São diferentes De uma paróquia Ou outra Você tem uma paróquia Mais urbana Você tem uma paróquia Numa região De maior periferia Você tem lugares Em que a pessoa Tem facilidade Para ir Para um determinado Encontro de formação Outros lugares Não é possível isso Na semana passada Num curso Feito para os sacerdotes Da nossa arquidiocese O assessor Que veio Cônigo Carlos Lá da diocese De Taubaté Em São Paulo Ele observava Que Numa paróquia A preparação Do batismo Era sempre Uma noite Durante a semana E Estava ali Uma pessoa Que trabalhava Como garçom À noite Então não tinha A possibilidade De ir às noites O que o padre Tem que fazer Ou as pessoas Responsáveis Pela pastoral Do batismo Tem que estar Atentas A essas situações Delicadas E especiais Uma vez Um sacerdote Do Rio de Janeiro Numa visita Que eu fazia Ele me dizia Ontem à noite Eu fui fazer Um encontro De preparação De batismo Na casa De um Grande compositor E Ele me disse Sabe O horário Que começou Este encontro Do seu bispo 11 horas Da noite Eu fiquei Impressionado Com a delicadeza Daquele sacerdote Que foi Aquela casa Para fazer Junto com Pai, mãe Padrinha e madrinha Uma preparação De batismo Que foi feita De uma forma Totalmente Diferente Portanto Portanto Andrelina Eu sinto Que os nossos Sacerdotes Tem feito E não só Os sacerdotes Os responsáveis Da pastoral Do batismo Tem feito Um esforço Grande Para ajudar As pessoas E muitas vezes Tanta gente Precisa regularizar A sua situação Vejo que Precisamos ter Uma delicadeza Com situações Específicas De casais Quando a gente Faz um rolo Compressor Nós atrapalhamos Tudo E criamos Uma relação Às vezes Odiosa Com as pessoas E aqui Tudo isso Depende De um Caminho Pastoral De uma atenção Às situações De cada pessoa Maria do Carmo Pamplona Na paróquia Da catedral O que é dada A maior importância Para a festa Do Círio de Nazaré Do que a festa Santa Maria de Belém Padroeira de Belém De nosso arquidiocese Dona Maria do Carmo Eu gosto de dizer Que a nossa catedral É paróquia Nossa Senhora da Graça A Basílica Santuário Nossa Senhora De Nazaré Uma devoção Que por graça De Deus Cresceu E floresceu Desde a experiência Do caboclo pássido E depois Veio a se Transformar No Círio de Nazaré E Santa Maria de Belém É a padroeira Da nossa arquidiocese E da cidade De Belém Eu digo Que eu sinto Muito Me sinto muito A vontade Porque eu vou De Nazaré Para Belém Passando pela graça Por esses três Títulos de Nossa Senhora Que me são Muito queridos Historicamente A festa do Círio Cresceu muito E como se trata Da mesma pessoa Nossa Senhora De Nazaré Ou Santa Maria De Belém Nossa Senhora Da Graça Todos os títulos Da Virgem Maria Eu me sinto Muito à vontade Então historicamente Cresceu a devoção A Nossa Senhora De Nazaré Que é um dos títulos Da Virgem Maria Roberto Malcher Paloca de Nazaré Estou com problemas No meu prédio Pois o síndico É evangélico E não quer liberar O salão Para fazermos As peregrinações De Nossa Senhora O que o Senhor Nos aconselha Devemos procurar A polícia Por discriminação Religiosa Eu lamento muito O Senhor Roberto Por essa atitude De uma pessoa Mas eu também Não conheço O regulamento Desses condomínios Na semana passada Eu fiz a instalação Da área missionária São Paulo Apóstolo Num condomínio Em Marituba Interessante Que a síndica Daquele condomínio Ela é de uma igreja evangélica Abriu as portas Do salão Para a celebração Da Santa Missa Os padres O povo O bispo Me acolheu Com muito carinho Com muita atenção Não houve nenhuma Agressão religiosa Nem a ela Nem a nós Que bom Se a gente aprendesse Isso na sociedade Eu lamento muito Que as coisas Aconteçam assim Gostaria muito Que nós soubéssemos Oferecer os nossos espaços Que são de uso comum Para as pessoas Para as diversas manifestações Que elas têm O que me assusta É que às vezes Aquele mesmo espaço Que não pode ser usado Para uma peregrinação Aquele espaço Depois é usado Para festas Nem sempre Muito abençoadas É uma pena Mas também Não acho que a gente Tem que fazer Essas brigas Indo para Para a polícia É bom Que o senhor Verifique Quais são Os itens Que estão no regulamento Deste condomínio Vivemos tempos Muito complicados Onde as pessoas Só querem ter Direitos Sem ter deveres Sem ter responsabilidades E onde as pessoas Pretendem Uma espécie de laicismo Em todos os ambientes Destruindo A possibilidade De a gente Ter uma experiência De fé Lamento muito E rezo Para que vocês Aí no seu prédio Encontrem uma estrada Carla Bastos Silva Pergunta De uma pessoa Que é da Assembleia De Deus Por que nas igrejas Católicas Se acende uma luz Ao lado do Sacrário Carla Muito obrigado Pela sua pergunta É que no Sacrário Depois que o pão E o vinho São consagrados Está a presença Verdadeira Corpo, sangue Alma e divindade De nosso Senhor Jesus Cristo E essa luz Que se acende Ao lado do Sacrário Que é uma realidade Nossa da igreja católica A reserva eucarística Para a comunhão Dos doentes E para a visita Ao Santíssimo E para a adoração Nós acendemos Essa lâmpada Para dizer Tem alguém ali O dono da casa Está presente É por isso Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos 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 Abençoe-vos